O ministro do Desenvolvimento Social, Eliton Dias, afirmou que o governo está em fase de atualização do cadastro de quem recebe o Bolsa Família, para que novos beneficiários ingressem no programa. Nós vamos ter as condições de em fevereiro já iniciar as condições de ter a entrada de pessoas que estão fora do Bolsa Família e também já iniciar a liberação dos cartões com o pagamento de R$ 150,00 com base nessa atualização cadastral.